Ela tão, ela tão, ela tão, ela tão, ela tão, ela tão, ela tão passando, tão passando com o trenzinho da putaria Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tão passando, esfregando com o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria É o trenzinho, é o trenzinho, é o trenzinho da putaria Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha Hoje é dia de cachorrada Hoje é dia de cachorrada Hoje é dia de cachorrada Cachorrada Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Vem me dar, vem me dar, vem me dar, perocada Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha É o trenzinho, é o trenzinho da putaria Tem uma louro, uma morena, uma ruiva e uma lourinha É o trenzinho, é o trenzinho da putaria Vem me dar a birucada Eu uma louro, uma morena Uma ruiva, uma lourinha Vem me dar a birucada Eu tô com a birucada Oi! DJ Mack, porra, o terrível! Tá olhando o que, porra? Tá reconhecendo, não? DJ Mack, porra, seu puto! Agora tu olhou diferente, né? Não fico! Barrito e mó, caralho! Daquele pique assim, ó! Piquezinho de putaria gostoso e sincero! Bota dois dedos, CF, no Spotify, caralho! Ele tá presente, porra, DJ Mack! O seu novinho predileto! Quando o PH sega, nós no YouTube fudeu! O seu novinho predileto!